M.K. não para A primeira inserção é do óleo, só eu sei, porque ela canta duas vezes só isso, a segunda estrofa ela canta Só eu sei o valor que tem, tem no vaso, nem eu sou no óleo Estamos choradas, né, tá sendo muito bom, cada vez que eu volto aqui nessa casinha eu tenho mais vivência E mais recordações boas a respeito do meu começo na fé Tudo aconteceu aqui, né galera, no começo, o começo, o começo, o começo de tudo, vem cá, vem cá, não para O começo, o começo de tudo foi aqui, então toda hora eu tenho boas recordações O primeiro dia eu fiquei muito emocionada, quase que não deu pra fotografar E agora nós vamos ter em cena uma bailarina que vai tipificar o Espírito Santo que me traz a esse lugar e a outros lugares Vamos lá, vem cá, não para E agora também, esse CD, o som da minha vida, a capa mais importante da minha história e com certeza o CD mais importante da minha existência ministerial Você vai ser muito abençoado e vai ter momentos assim que você vai chorar com a gente aqui dentro também Deus te abençoe e seja cheio do Espírito Santo